E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Hobbits, né? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, vamos pegar aqui os... Oh yeah! Level 11. Né? Pegou o Fenrir, né? A gente já tá com 490. Então, deixa eu ver... Por dia... Eu acho que... Um, dois dias, dois dias... Cara, acho que em um mês talvez eu... Um mês eu consiga pegar o Fenrir. Aí eu vou ter que ficar farmando, né? Porque vai 290, quase 300 mil pra pegar ele. Ok? Aí, você vai pegando esses aqui e depois você vai ter que converter, né? Pra outros robôs que não aparecem. Por exemplo... Eu tô querendo pegar... Fenrir, Aljung, Fury, Raven... Spectre. Eu quero pegar esse Mender também. Mas talvez eu pegue uma arma também. Porque as armas originais que vem nos robôs... É muito cocô, né? Então... Então... Então é isso. Eu peguei aqui o... As... Os quebra-cabeças. Vamos ver o que que tem de novo. Confesso pra ver o hangar. Como faz pra ver o hangar? Eu já fiz... Eu peguei aqui... Eu peguei aqui. E aí... Então eu peguei... Eu peguei aqui, então... Eu peguei aqui. Cara, não sobe essa bosta Eu não sei se eu junto mil Ou se eu pego essa bostinha aqui O que vocês acham? Tipo, pega desse aqui ou tenta juntar mil? Realmente eu tô pensando seriamente Mais um dia pra upar o Seraph Então realmente o negócio demora A gente tem que ter upado ele também, né? O Griffin Mas é isso Vamos parar a batalha Aí vai ser a mesma coisa, gente Vai ser sempre o mesmo gameplay Farmar Talvez eu pare de gravar, não sei Ah, que bosta Que bosta Que bosta Porra TRIPLE KILL Viramos essa porra A pessoa tá esperta, cara Aê, matamos o Seraph Já vou morrer mesmo Morrer Cara, acho que eu matei uns 5 só hoje Deixa eu ajudar aqui o meu coleguinha Aê Aê Tô aqui pra ajudar o seu porcó Jacinante Maravilha Aê Que bosta Que bicha O pessoal está perdendo, cara. Ah, mano. Está de brinque. Estão perdendo, cara. Como assim, cara? Vou ter que ir para o outro lado. Ajudar meus coleguinhas. Ah, mano. Está de brinque. Acabou a porra da munição. Ah, mano. Estão perdendo, cara. Como assim, velho? Ah, mano. Ah, mano. Mata! 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 Ae! Mata! 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 Ah! Que bosta! Tinha que acabar a munição agora! Pickpatches cara! Mata! Mata! Filha da P! Mata! Titan Slayer! Ah! Que merda! Aí não dá, não dá, perdemos A gente pegou um time muito ruim Cara, eu matei pra caramba 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 Eu acho que eu pousei num lugar errado Eu queria arpe Cara, eu matei pra caramba Deixa eu ajudar aqui meus amiguinhos Filha da puta Ah que bosta Ae, thank you, thank you Ae, thank you, thank you Ah que bosta Por isso que eu comprou o Mender É um ótimo robô de suporte Vou ficar perto da galera A melhor coisa é ficar perto da galera Ow Ah que bosta Travou filha da puta Travou filha da pê Ai que bosta Ai que bosta Essa bosta é essa bosta de MP Ah 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 Ai que bosta é essa bosta Ai que bosta é essa bosta Ai que bosta é essa bota Acabou com o meu trunfo Acabou com o meu trunfo Acabou com o meu trunfo Mano, não dá, olha a capacidade aqui Acabou aqui Acabou com o meu trunfo Nossa cara, sem noção Acabou com o meu trunfo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 cara A puta que pariu, o cara não morre, bicho Aêêêêêêêêêê Aêêêêêêêê Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos lá. Muito apelones, cara. Não morre essa bosta. Que mentira, cara. Que mentira. Que bosta. Não dá, mano. É outro nível. Esse jogo é pay to win, cara. É pay to win. Acho que, gente, as primeiras duas semanas de gameplay foram boas. Mas chega uma hora que você precisa de armas boas. Você precisa de robôs bons. E pra isso você precisa de ouro. Entendeu? E... Ouro você não consegue trocar com prata. Né? Você tem que botar dinheiro. Entendeu? Então... Sei lá. Eu só vou, acho que, testar mais uma semana. E se ficar nessa de... O jogo ficar regulando robôs, baús... É... Acho que foi bom, né? O tempo que eu joguei. Mas vou meter o foda-se e... Paro de jogar, entendeu? Então eu já tô quase pra meter o foda-se nesse jogo. Esse jogo é antigo. Eu não sabia, cara. É de 2016. Ah, mano. Tu tinha que vir aqui, né? Vai lá na frente, porra. Ó. Ó. Ah, caraco. Tinha que acabar munição agora. Sai daí, cara. Sai daí. Atira os curvos, cara. Como odeio isso. Ó, filha da puta. É o Mender. Morri, morri. Não dá, cara. Não dá com as armas que eu tenho. Morri, morri, morri. Morri, 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 morri. Vamos lá. Ah, mano. O Kid, cara. Ah, mano. Tu tá de brinques. Cara, fiz besteira de ficar aqui. Perdi, perdi. Nossa, só que até time bosta. Não dá, mano. Tá com escudo, cara. Não tem chance. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não vou entrar. Já era esse jogo. Tá com escudo. Matheus cita. Matheus cita. Matheus cita. Matheus cita. Matheus cita. Se não fosse o Seraph, acho que já teria desistido desse jogo. É sério. Vamos lá. Caralho. Já perdemos. Filha da puta. Ah, mano. Você tem que pousar em cima, cara. Caralho. 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 Fudeu. Já era, cara. Vamos abrir um baú. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não, não aparece. Nossa, eu tô perdendo várias hoje. Não dou sorte. Ah, que bosta. Aê! Aê! Ah, mano. Sério. Bala escuro, mano. Bambi. Cara, não dá. É bem to win, cara, esse jogo. Bala escuro. Bala escuro. Bala escuro. Bala escuro. Ai, que bosta! Vamos virar essa porra! 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 Acabou, 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 acabou! Ganhamos! Deve ter perdido troféu pra caramba! Vamos virar essa porra! Vamos virar essa porra! Vamos virar essa porra! Olha as armas que os caras tem, cara! Laser! Pedenante! Olha os lasers, cara! Pickpets! Ai, não dá jogo, cara! Ae! Pedenante! Esse cara é tanque, cara! Não tem chance! Pedenante! Ae! 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 Vou aqui. Bom, mas tá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano. Ah, mano. Estão perdendo. Que fofo. Se não tivesse o Cerf, a gente podia ter ganhado. Ah, que bosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Última jogabilidade. Ah, outro mapa que eu não gosto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Odeio o cara com escudo, cara. Puta que pariu, vai. Vai lá, ó. Isso. 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 Muda de alvo, porra. Ó, caralho. Isso. Isso. Perdi hit pra caralho. Isso. 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 az. Tá bom. Vai, caralho, caralho, caralho Ah, isso dá raiva desse jogo Estamos ganhando pelo menos Eu vou por cima Estão perdendo de novo Virou Corcorre aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sou tão fraco assim. Vamos lá. Hello, hello, hello. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Recua, 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 recua. Ah, morri. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah Ah, eu tô aqui sozinho, eu não vou ficar sozinho, ó, tem o Seraph lá, eu vou embora, eu não vou ficar lá com o Seraph, ó, o cara ficou lá sozinho, já morreu um, estamos na desvantagem, sai o porra, morreu, morreu, o cara veio sozinho, mano, ó o Seraph, Seraph, ah, ah, mano, acabou o Munissa agora, mano, ah, mano, e o Seraph, e o Seraph, e o Seraph, e o Seraph, ah, filha da puta, filha da puta, morreu, morre, buceta, buceta, mano, já era, tá cagado esse jogo, vamos cercar ele, vamos cercar ele, vamos cercar ele, Tô, do A, Tô, Véru, E você que tá, vai tomar um burro. E você que tá. 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 Morreu, cara. Dois contra um não dá, cara. Outro cara já morreu. Não dá, cara. Não dá. Acabou. Não vou nem entrar. Outro cara já morreu. Outro cara já morreu. Deixe-meixe. As pessoas ficam todas de um lado. Aê! 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 Que maga! Ah, que bosta! Tinha que termina a munição agora. Aê! Aê! Caralho, a pessoa tá muito bom, mano. Aê! 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 Nasceu ou morreu. É... Seis sem esse nome, também demora. Dech mess. Recua, cara Recua Ele é da Pop Recua, cara Já perdemos dois, cara. Vamos matar, gente. Vamos matar. Vamos matar. Vamos matar. Nossa, gente. A gente está perdendo tudo isso. Vamos matar. 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 Vamos lá. Ah, que cocô, velho. Ah, que cocô. Vamos ver essa porra. Vamos lá. 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 é da puta vou finalizar aqui a game play valeu